Já estamos de volta e você claro acompanhando tudo aqui no nosso canal 10 com exclusividade, com imagens exclusivas só aqui no canal 10, né? Gostou? Curtiu? Então compartilhe, comente através das nossas mídias sociais e também fique de radinho ligado e de olho grelado aqui no canal 10 e também no esporte interativo você pode assinar a TCM HD 33150710 33150710, pacotes combo e a melhor internet de Mossoró e agora a gente mostra pra você as emoções de Barahunas e Palmeira pela sexta rodada jogo realizado no Nogueirão, um jogo importante pra ambas as equipes mossoroenses porque com a vitória hoje do Barahunas, né? O Potiguar ainda pode sonhar e o próprio Barahunas ainda pode sonhar com a disputa do título, né Xavier? Com certeza o Givanildo já colocou aí bem claro, né? Na cabeça dos seus comandantes, né? Dos seus comandados, aliás, que o que interessa pra Barahunas é a vitória Aí é como se fosse o último jogo do turno Então tem que se vencer pra conseguir É verdade! Bola rolando no Nogueirão O time do Palmeira que realmente é um franco atirador O que der, deu, né? Mas o Barahunas precisa da vitória e o Givanildo falava antes do jogo Que é importante demais vencer E assim, o Palmeira não tem nenhuma preocupação já, o Barahunas não E vem com vários desfalques, Xavier Vem sem o Érico, vem sem o Cláudio Baiano Que é meio time aí E também o da Silva que tá sentindo, mas tá jogando É, o da Silva é um jogador, é isso que eu admiro nesse jogador E ao mesmo tempo questiono porque ele acaba entrando prejudicado Acaba sendo prejudicado porque não tá no seu melhor Nem na parte física e também na parte clínica Mas é um jogador importante Agora, a saída do Érico, como também a do Cláudio São duas peças importantíssimas Principalmente no setor que requer uma confiança maior O Cláudio a gente considera um dos melhores zagueiros dentro da competição E Érico um goleiro, né? Que orienta, que incentiva e que motiva o grupo ali atrás São duas peças que vai fazer falta no jogo E o Romário do Palmeira quase abriu o marcador aos dois minutos E o Palmeira tá dominando Olha aí o João Lua por cima, Anderson O goleirão Anderson fazendo a sua estreia num jogo difícil aí Responsabilidade muito grande Porque substituiu uma peça que nós terminamos de falar Da sua importância dentro desse equipe Vamos esperar que o Anderson possa sair bem nesse jogo Mais uma falta perigosa só da Palmeira Anderson mandou o murro nela ali Tirou de qualquer jeito Ele não quer brincadeira O goleirão tá num esparro, como diz na Bahia Entrou num esparro aí, Xavier É, geralmente quando um determinado jogador entra Pra substituir uma pessoa que é ídolo Uma pessoa que é líder A responsabilidade aumenta E parece um negócio E quando é goleiro parece uma coisa Todas as bolas são perigosas E o goleiro tem que fazer o seu melhor Por incrível que pareça Só na posição do goleiro que acontece essa cobrança Olha o Da Silva aí na posição boa Pra fazer o primeiro O craque da camisa número 10 A jogadinha ensaiada Da Silva mandou a bola Iuri agarrou Foi uma falta bem cobrada Mas o Iuri tava seguro Acabou ficando com ela É, Da Silva é um jogador que bate muito bem na bola E essas bolas paradas Ele é especialista A prova que a primeira já cobrou aí Trazendo perigo pra o goleiro Iuri E outra Como tem a jogada ensaiada A barreira já achou que a jogada ia ser feita ali Com o marquinho pelo lado esquerdo E ele desta feita bateu direto É, esse Givanildo tem dessas surpresas aí Nessas armas secretas do professor Giva E o Baraunas toca a bola O Borracha tá voltando aqui Tabela com o camiseta número 5 A bola sobrou pro Da Silva Vai mandar daí o balaço Boa bola pro Romário Ajeitou pro Cambalhota Mandou fraco Futebol no Canal 10 É muito mais emoção Olha o Baru na pressão Cobrança de bola ali de lateral A bola pro Romário Vai passou pelo primeiro Dentro da área Foi fominha agora o Romário Era pra ter tocado Abusou demais Chegou ali na área Dentro da área Tem que jogar essa bola pra trás Chegava ali Fabinho Chegava outros companheiros Numa condição melhor do que ele quis fazer É, e na paulada de fora O Marquinhos quase, quase abriu o marcador E o Iuri mandou pra escanteio O Baraunas acordou pro jogo Depois de um começo forte do Palmeiras O tricolor da 12 Já começa a tocar a bola Conseguir as oportunidades Quem sabe esse jogo não melhora Olha o Cambalhota pela ponta esquerda Foi levando, já tá em posição perigosa Mandou no meio Quem sabe agora ela sobrou pro goleirão, Iuri O Baraunas chega mais consciente O seu ataque O próprio Fabinho quando sai pelas beiradas do campo A gente vê dois, três jogadores ali dentro da área Então é uma equipe que já tem uma postura E uma parte tática definida Pois é Mas o jogo não tá fácil não O Palmeiras também gosta de atacar Olha a bola No ataque Na defesa do Baraunas Mandou na área Quem é que aparece? É o João Luca Ele tá ali pela ponta direita Chamando os colegas Os amigos pra enfrentar o Leão Não tá fácil não Mandou na área Quem é que aparece? Cabeçada perigosa Mas a bola foi pra fora Era o João Luca, hein? Mais uma bola na trave do Palmeiras E a zaga ficou olhando Tem que fazer essa marcação dentro da área Mais próximo Se deixar com essa distância E o atacante for em conta da bola Fica muito difícil do zagueiro Como defensor Chegar primeiro nela Não pode vacilar Olha o Leão Era o Marquinhos Mas acabou mandando pra fora Sem objetividade Sem direção Mas o futebol no Canal 10 É muito mais emoção 0x0 aqui no Nogueirão 20 minutos de jogo O Leão quer jogo O Leão quer gol Quem sabe agora Olha o Romário Acabou perdendo O Romário Não teve a oportunidade Contra-ataque Pode ser mortal do Palmeiras Olha o goleirão Foi driblado Mas o Anderson recuperou É, Júnior Não pode vacilar com o Palmeiras não, hein? É, e uma equipe nova e rápida, Fred É, um contra-ataque Pelo lado direito E o Anderson muito feliz Muito seguro Foi muito bem na jogada Tá se suportando até aqui Na partida muito bem, né? Com personalidade Ver que ele foi na bola Claro, ó Segurou Sem trazer nem o dano Pra o balão E também o atacante aí Abusou, hein? É, falta ensaiada Mais uma falta Pro Barauna Bola tocada Pro Marquinhos Vai mandar na área Quem aparece é o Cambalhota Guardou Explode, explode, explode Torcida Tricolor O Leão fala mais alto Ele rude alto Aqui no negueirão Cambalhota Cambalhota É o craque da camisa 11 Ele não bobeou e mandou pra dentro Agora O Leão O Baraunas tem um O Palmeira tem zero É, o da Silva É, o da Silva e o Marquinhos ali nessa jogadinha Dá certo Já deu certo em outras vezes E agora sim A conclusão do Fabinho Marquinhos chegou no fundo Olhou a chegada do Fabinho Cambalhota Meteu na sua cabeça Esperou Tava no lugar certo Na hora certa E tranquilamente Meteu pro fundo da rede Fazendo aí o Baraunas 1 a 0 O Cambalhota tirou Aquele piano Que tava nas costas Né Júnior Fez o primeiro contra o ABC E voltou a jogar Aquela bola Que ele sempre Soube jogar É, dá tranquilidade É um jogador Eu gosto É um jogador aguerrido Não tava numa fase boa Principalmente devido A ansiedade A gente vinha falando Nos jogos Né Que ele deveria ter Um pouco mais de tranquilidade No momento da finalização E aí nos dois últimos gols Que ele fez Ele mostrou essa tranquilidade Principalmente no posicionamento Pra fazer esse gol de cabelo Pois é Lá vai o Cambalhota de novo Já tá caindo pela esquerda Vai mandar a bola na área Quem é que aparece? É o Rafinha Mundo Cruzou Romário Guardou Explode, explode, explode Tricolor da 12 Romário O Romário de Marizal Não chora não Não chora não Bebê O Leão fala mais alto Ele ruge alto Romário Agora Aqui no Nogueirão O Baru tem dois O Palmeira Zero É incrível o aproveitamento Do Romário Né Dois partidas aqui no campeonato Dois gols e um detalhe É a onda a gente vê também Porque a cobrança Era só em cima do Fabinho Pelos gols Então tem um outro jogador Que faz gols Então deixa o Fabinho Mais tranquilo Mais à vontade Por isso também Que os gols do Fabinho Começou a aparecer E o garoto Romário Que foi achado Né Num peneirão Em um Marizal Aí Tá sendo Uma das revelações Do Barahona Nesse campeonato E aí é um exemplo Do que se buscar Em contra E outro E não ter pressa No trabalho Você não pode achar Um garoto De repente Colocar toda a responsabilidade E olhe Que ele tá entrando Na equipe Nos momentos difíceis Onde a equipe Mais precisava E ele tá dando conta Do recado Então tem tudo Pra dar continuidade Na sua carreira E ser um jogador Ser um goleador nato Pois é Daqui a pouco A gente vai fazer Em breve um encontro Do Xavier E do Romário Jogo no finalzinho Do primeiro tempo O Barahona Tem mais uma oportunidade Escanteio cobrado Quem é que sobe É o Vitor Guardou O gol É do Baru É do Baru É do Baru O Vitor Vitor Zagueirão Ele entrou No esparro Danado No lugar do Cláudio Baiano E sai com um golzinho Vitor Testou Arredondo E mandou pra dentro Agora Aqui no Nogueirão O Barahona O tricolor da 12 Tem 3 O Palmeira 0 Esse jogador Eu conheço bem de perto Não queria mais jogar bola É um jovem Que quando entra Entra bem Principalmente na sua posição De zagueiro Substitui muito bem O Cláudio E sempre que entra Nos jogos Tá fazendo gol Aí é uma marca Registrada Desse rapaz E que eu admiro muito Parabéns ao Vitor O jogo fica mais tranquilo Agora Barahonas É final de primeiro tempo Tem um segundo tempo Todo empate de ministrar E quem sabe Ampliar o placar Tá aí Fim de papo No primeiro tempo Daqui a pouco A gente volta Com as emoções Do segundo tempo De Barahonas E Palmeira Aqui no Nogueirão Futebol no canal 10 Da TCM É muito mais emoção Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri